No bairro Santa Maria, um homem foi flagrado com uma arma de fogo. E quando a polícia fez a abordagem, ele disse que Ah, eu sou comerciante, a arma é para me proteger. Olha só que história, história de João Sombraço. Ele mesmo queria fazer a própria segurança. Mas isso só é possível dentro da lei com porte de arma legal. Como possível comerciante não tinha esse documento, foi obrigado a ter que dar explicações lá na delegacia. Veja na reportagem. Homem preso com uma arma de fogo no bairro Santa Maria. Ele foi preso graças aos policiais militares do primeiro batalhão. O que acontece é que os policiais realizavam rondas e se depararam com este rapaz. As informações dão conta que ele tem um comércio local e só estaria armado para se defender. Uma garruncha calibre 22. Os policiais militares do primeiro batalhão, que são coordenados pelo tenente coronel Hilário, deram voz de prisão. E o homem foi trazido aqui, para a central de flagrantes, bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. E para a audiência de custódia, a nossa equipe flagrou a saída dele. Ele não quis gravar a entrevista, mas já adiantou. Estava só para se defender. Ou seja, a arma de fogo era para proteger ele, o comércio e seus clientes. Ele foi levado agora para a audiência de custódia. Mas antes, passando pelo exame de corpo de delito. Foi imagens de André Múmia. Apoio de Cristiano Souza, direto aqui do bairro Santos Dumont, da Deplan Norte, Marcos Couto.